Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre os Cantos de Maldoró, de Lothramon. Antes de falar desse livro, eu quero dar alguns detalhes do interesse do leitor em certas obras, em certas situações. Nos anos 90, eu gostava muito de ler jornal, as bancas de jornal. As bancas, elas colocavam, embora eu não more mais, mas já morei em cidades grandes, as bancas colocavam vários jornais em exposição, vários jornais. Então, assim, no caminho a gente parava em frente a uma banca e nós lemos de todos os tipos de jornal. Desde os jornais considerados mais sérios, jornais de esportes, e a gente lia os leads e lemos um pequeno resuminho, algumas observações abaixo dos leads das matérias. E eu observava que éramos muitas pessoas fazendo isso. Não eram, assim, estudantes, trabalhadores. A gente não comprava o jornal, a gente olhava as matérias, íamos lendo e pegando uma impressão geral. E eu acredito que entre várias sacadas da internet, seja essa dos leads. Porque o que eu mais vejo no leitor de hoje de notícias é que ele vai lá, vai passando aquelas informações, os títulos, as manchetes, lendo um pequeno resuminho e não lê profundamente a matéria. Eu tenho observado muito isso acontecer e vejo que o sucesso de alguns sites de notícias está bastante ancorado nisso. A mesma pessoa que lê jornais que se aprofundam mais dificilmente lê a matéria inteira. O leitor lê a matéria inteira. Bem, e essa época, eram os anos 90, eu via um tipo de jornal chamado O Povo. Até o jornal O Dia passou por isso. Ele trazia matérias assim, que eu me lembro até hoje, de uma brutalidade, de uma violência. E o jornal era só isso, brutalidade e violência. Coisas que são difíceis de acreditar. O jornal descrevia, tinha ali a manchete. E eu, me marcou muito algumas notícias que eu li ali, sabe? Jornaizinhos pequenos, de pouca circulação, mas que traziam assim uma brutalidade muito grande. Nessa época, eu lia o Jornal do Brasil e o Jornal dos Esportes. Normalmente, eu comprava o Jornal do Brasil uma vez por semana, na sexta-feira, porque ele tinha uma revista que vinha grátis, com a programação cultural, programação da TV aberta, do final de semana. Uma outra indicação de livro, uma pequena resenha também aparecia por ali. E o Jornal dos Esportes é um jornal que eu nem sei se existe mais, é um jornalzinho rosa, um jornalzinho rosa, num formato de tabloide. E eu, quando o meu time, principalmente quando o meu time ganhava ou ganhava um título, isso não acontece há muitos anos também. E eu, assim, eu ficava com aquele jornal, tinha guardado muitos jornais de décadas atrás, infelizmente joguei fora, sinto por isso até hoje. Mas aí quero voltar à questão da brutalidade da violência, porque essa obra aqui, ela se assenta unicamente na brutalidade e na violência. Só um detalhe, eu lia o Jornal do Brasil, entre os que tinham a disposição, porque eu adorava a crônica do Veríssimo no Jornal do Brasil, nos anos 90. Depois ele até saiu, o Jornal do Brasil até acabou, mas não leio, o Veríssimo já tem mais de 20 anos. Mas naquela época, na minha juventude, eu adorava as crônicas dele no Jornal do Brasil. Independente de qualquer coisa, eu gostava de ler a crônica dele. A motivação da minha escolha era basicamente essa. Bem, mas voltando à questão da violência. Há uma atração, há uma atração, uma atração assim até meio apelativa, pela brutalidade, pela violência. Então, esse livro aqui, ele descreve cenas de violência que são difíceis até de imaginar. Então, eu não recomendo que qualquer pessoa leia esse livro, não. Eu recomendo um certo cuidado, porque ele pode chocar muito, pode trazer um desconforto. Porque as cenas de violência aqui, a descrição da brutalidade da violência aqui, é uma coisa impressionante. A gente sente uma repugnância muito grande. Eu fiz essa introdução para falar desses jornaizinhos populares que vendiam em cima, apenas na descrição da violência, para lembrar, para poder falar isso para vocês. Então, assim, tem cenas descritas aqui que podem chocar muito vocês, mesmo. Então, assim, não é coisa pequena, não. Esse autor, o nome dele é Isidore Cassi. Ele é filho de um diplomata francês que ficou muito tempo no Uruguai. Ele nasceu numa cidade sitiada, numa Montevideo sitiada. E ele morreu numa cidade, na Paris sitiada, porque ele voltou. O pai dele enviou ele para Paris para estudar. Então, ele tem, assim, esse signo da violência, influencia muito ele. Ele perdeu a mãe muito novo. Perdeu a mãe. A mãe era uma criança bem pequena ainda. E, assim, foi enviado para internatos. A gente sabe de todas as histórias de internatos. E, aqui, nessa obra, ele expõe todos esses problemas. Eu acredito, assim, há reflexos desses problemas aqui. De problemas da violência com a qual ele conviveu. De problemas de uma sexualidade muito reprimida. De problemas, assim, de problemas de interesses sexuais dele. Numa época em que esses interesses eram considerados até criminosos. Então, ele vai sofrer muito a influência disso ao escrever. A ausência da mãe, a distância da família, do pai, vivendo internatos. Esse autor, ele morreu mais ou menos com 24 anos. Não se sabe quase nada sobre ele. Sabe quase nada sobre ele. E é interessante, porque a gente vive em uma cultura de celebridade. E ele foi uma pessoa completamente desconhecida no período em que ele escreveu. Foi completamente desconhecido. Então, assim, a morte dele. Essa morte muito jovem. Provavelmente um suicídio, mas a gente não sabe sobre isso. Também foi desprovida de qualquer tipo de sensacionalismo. Como outros autores da época fizeram. Então, assim, uma pessoa completamente desconhecida. Um autor completamente desconhecido. Muito jovem. E o que chama atenção é que parece que esse rapaz, com vinte e poucos anos de idade, ele tinha lido tudo o que existe na literatura ocidental. E algumas coisas ainda na literatura oriental. Porque a obra dele, assim, ele faz muitas citações e paródias de textos ocidentais. É que ele parece conhecer tudo. A Bíblia, Homero, os folhetins da época. Ele parece conhecer tudo. Nessa idade, assim, ainda tão jovem. Então, isso chama atenção. É uma obra que... Na qual ele parece dizer o seguinte. Olha, vocês românticos, vocês revoltados, vocês góticos que querem escrever, que querem ser iconoplastas, eu vou mostrar como se faz isso. Então, assim, ele foi, assim, há detalhes dessa rebeldia, dessa destruição de valores que são impressionantes demais. Tem um crítico italiano que escreveu um ensaio sobre ele que disse que isso aqui seriam as divagações de um serial killer. Porque, ao mesmo tempo que ele está falando de um prado cheio de flores, logo na sequência, ele descreve um crime assim. Olha, gente, é crime pavoroso mesmo. Eu tenho filhos, então, toda a agressão contra crianças, a violência contra crianças, a maldade contra crianças, me afeta muito. E aqui, quem ler, quem quiser ler, vai encontrar esse tipo de coisa. Agressão de todo tipo contra crianças, contra jovens. Assim, como se ele quisesse romper mesmo com tudo que tinha sido escrito antes dele. Não queriam publicar, tinham medo de publicar essa obra, tinham medo da censura. Ele arcou com os custos dessa publicação. Essa obra foi, era praticamente uma obra do Segundo Império, do Napoleão III. um período de uma censura muito rigorosa. Então, assim, os editores não queriam publicar eles. Eles não queriam distribuir esse livro. Então, é um livro meio maldito também. Sabe? É uma boa literatura, é uma literatura interessante, é uma literatura diferente, mas que tem que se ter cuidado ao ler. Porque as cenas de violência aqui, e as cenas, assim, cenas repugnantes aqui, são muito intensas mesmo. Ele mexe com a gente. E aqui, ele vai fazendo uma, vai fazendo referências ao que seria, provavelmente, um demiurgo dos evangelhos gnósticos, que se diverte com a desgraça do homem, se diverte com a destruição do homem. E ele, assim, não para em nada. Vocês não pensem que ele para em qualquer coisa. Isso num escritor de vinte e poucos anos de idade, no século dezenove. Mas, assim, ele não se detém. Ele parece mostrar para os revoltados da época como se escreve a revolta. Então, é essa a leitura. Para mim, é importante ter esse repertório de leitura. Eu considero importante. A gente, é terrível dizer isso, mas ele escreve bem. Então, a gente vai vai lendo e vai lendo situações extremamente pavorosas que parecem ser o reflexo de uma revolta contra Deus, de uma revolta contra o homem, de uma revolta contra a sociedade, sabe? Uma pessoa extremamente revoltada que coloca em prática que, na literatura, toda essa revolta seria, mais ou menos, um serial killer administrando um campo de concentração. Então, assim, eu recomendo como importante para um repertório de leitura, mas digo isso sem sensacionalismo de clickbait. Que vocês tenham cuidado ao ler porque algumas pessoas podem se sentir mal com as cenas que são descritas aqui. Bem, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.